É possível se obter tanto os exemplos quanto os QDs em branco através da página do Research on Research da Duke. E é só ir em Research Question e pegar um QD em branco. O QD consiste em uma série de entradas de informações que vão te facilitar a comunicação com a estatística, ou seja, o QD é uma ferramenta de comunicação. Por isso que é muito importante que ela sempre seja respondida com um padrão de resposta, com um padrão de colocação de informação para que sempre se possa ter a melhor comunicação possível e que problemas não ocorram. Bom, dentro do QD a gente tem o título, informações sobre a base de dados, as conclusões hipotetizadas, as variáveis de desfechos, as variáveis preditoras, as preditoras principais, os confundidores potenciais, os extratos, ou como esses dados podem ser divididos ou devem ser divididos, critérios de inclusão, exclusão, quais são os métodos estatísticos que vão ser utilizados, as observações e as tabelas e os gráficos. Voltando lá para a página do Research on Research da Duke, nós podemos pegar os QDs de exemplo. É nessa sessão que nós vamos ter toda a base, toda a ideia de inovação do estudo. Bom, aqui eles têm uma série de sugestões que a gente também poderia enumerar HC1, HC2, independente do número de conclusões hipotetizadas que se vier a ter em um estudo. Uma coisa importante de se considerar é que a maioria das pesquisas, mas não todas, envolvem um desfecho e um preditor. Nesse caso aqui seria a morte e o tempo, ok? Como a gente pode ver aqui nas variáveis de desfecho, nós vamos ter a morte e nos predictors o tempo. Então, por isso que é importante sempre relacionar muito bem essas variáveis. Aqui nós vamos ter as variáveis de desfecho. No caso aqui vai ser morte e as complicações pós-operatórias que eles já colocam entre colchetes. Esses nomes entre colchetes são muito importantes porque eles vão ser iguais, exatamente iguais, aos nomes das variáveis lá no banco de dados de vocês, ao QD e todo o material que vocês compartilharem, tanto com o estatístico quanto com o orientador de vocês, devem ter esses nomes entre colchetes. Esses nomes vão ser sempre iguais. Para quê? Para que quando se altere entre um documento e outro, se saiba aonde procurar, o que procurar, o que fazer, como cruzar, como calcular, como analisar. Isso é o mais importante. Isso confere consistência interna ao teu trabalho, ao teu QD, ao teu banco de dados e ao que vai ser feito de análise. Bom, nós podemos ver aqui que eles têm outras entradas de desfecho, de variáveis de desfecho, e todas estão com os nomes das variáveis entre colchetes. No main predictors, todas as variáveis que a gente vai encontrar devem estar necessariamente colocadas nas conclusões hipotetizadas, porque isso indica que tudo que tu precisa tem que estar nas conclusões hipotetizadas. Não adianta tu olhar outra variável que tu não vai ter feito todo esse arranjo dentro do QD para te orientar. Ah, mas tu acha que uma variável é importante, então qual é a conclusão hipotetizada em cima dela? No potential confounders, ou os confundidores em potenciais, tem que estar descrito todas as variáveis que podem trazer alterações ou afetar tanto preditores quanto desfechos. Aqui, no caso, vai ser a idade, o gênero, a raça, a raça, entre outros. Os critérios de inclusão são todos os critérios daqueles que vão fazer com que os sujeitos entrem para o estudo e os sujeitos na exclusão que vão ser excluídos. E sempre colocar entre colchetes qual é a variável que vai incluir e excluir esses pacientes. Aqui, no caso, tem uma série de critérios de exclusão. No item de análise estatística, vocês vão colocar sempre todos os métodos que forem necessários, todas as observações necessárias para a condição estatística desses dados. Quando se tem observações, se coloca. Nesse caso aqui, não. E já é possível montar os gráficos e as tabelas e botar como aqui, colocar as variáveis, quais são as classificações, e deixar em branco, porque no momento que o estatístico fizer a análise desses dados, é só incluir e vocês vão estar com meio caminho andado do trabalho para a publicação. Ok? Muito obrigada!